Boa noite, a Univaja vai comentar sobre a conclusão, o encaminhamento da Polícia Federal sobre os últimos acontecimentos da parte da autoridade policial em relação à conclusão do inquérito que investiga a morte do Dom e do Bruno ali no Vale do Javari. Primeiramente, esse resultado que indicia mais pessoas não é diferente daquilo que nós já havíamos dito em momento anterior. O próprio Bruno indicou informações e trouxe o próprio Colômbia como um dos gerentes na região. Então, o fato da Polícia Federal indiciá-lo como possível mandante, na verdade, só corrobora com todo o conjunto de informação que nós indicamos para as autoridades, inclusive para a própria Polícia Federal. A grande questão, que eu acredito que seja de extrema necessidade nesse momento, é responder algumas perguntas que ainda estão por responder. Por que será que autoridades regionais e locais e empresários estavam tão ligados aos criminosos no momento da sua prisão? Quem está financiando essas pessoas para que elas, de fato, continuem com a atividade criminosa na região? Até porque a imprensa nacional e internacional teve conhecimento que, em data posterior ao assassinato de Dom e de Bruno, outras pessoas foram ameaçadas de morte na região, inclusive teve indígena que recebeu ameaça velada com arma de fogo apontada para o seu peito de pessoas ligadas à família dos acusados. E a atividade criminosa na região continua tal qual como estava antes. Ainda que nós, da Univaja, estejamos organizando uma agenda da parte do Estado, convidando o Estado para que ele se faça presente na região, indicando elementos para as autoridades e auxiliando as autoridades no preparo de uma grande agenda positiva para a região, é necessário que a Polícia Federal, de fato, elucide essas perguntas que ainda continuam sem resposta. Por que será que muitos políticos na região auxiliaram esses criminosos? Por que que esta organização criminosa ainda está atuando na região? Essas são algumas perguntas que deveriam constar na peça de investigação agora, porque elas têm conexão com o fato que está sendo investigado e também há informações aí que são de extrema necessidade para o processo que está tramitando na Justiça Federal. Então, eu entendo que, nesse momento, foi inconcluso essas afirmações da Polícia Federal, uma vez que nós entendemos que há outros elementos, elementos, inclusive, que já havíamos compartilhado com as autoridades no momento anterior, para que houvesse uma ampla investigação, uma investigação profunda na região e indicasse, de fato, quem matou Dom e Bruno. Então, nós queremos que essas respostas, elas, de fato, venham por parte da autoridade policial. Entendemos que essa investigação está conclusa por essa... inconclusa por essa questão. a gente não. A gente não precisa entender o fim Então, nós vamos lá.